Hora de dar uma paradinha, mas o cara prometeu e veio, o homem veio rapaz, o cara prometeu e trouxe a janta viu pessoal, não podia deixar o senhor assim fraquinho, meu chefe não pode ficar, sempre comer uma coisa que dê sustância, trouxe lá da AgriPonso com os coisinhos, tá pesado aqui ó, agradecer o pessoal lá da AgriPonso, abra, abra pra mostrar que a gente não tem fake news aqui não, do jeito que eu preparei pro senhor lá no ao vivo, tá aqui ó, os coisinhos com graxa, os coisinhos com graxa, Então o cafezinho tem que ser com café, isso aqui tá sem açúcar viu, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto, é pra gente sentir o gosto do café, o açúcar aí, comemorar o dia do cuscuz tem que ser com o cuscuz, tá na hora de comer cuscuz, vem cá o dito, cafezinho, bora comer cuscuz com ovo, bora comer cuscuz com ovo, aproveita que tá gostoso Tá na hora Paraíba, oferecimento, seja uma revendedora da S.A. Semi Joias, 839-8858-4439 Tchau, tchau